Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre retificar e ratificar. Retificar significa corrigir. Então você pode falar ele retificou a declaração que não estava correta. Já ratificar significa dar a chancela, confirmar. Então você fala, ele falou e depois ratificou o que disse. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para divulgar o trabalho. Não esqueça de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Se você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo você. É isso, um grande abraço e até a próxima.